Nesse momento tão gostoso que a mamãe tá montando enxoval, dá vontade de comprar tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez. E aqui você encontra de tudo, patinho de ouro, loja da fábrica, tem até bercinho, carrinho, enxoval completo. Completo. Dá pra montar o quarto do bebê e ainda o enxoval completo. E preço de fábrica, gente, variedade de vestidinhos, até que número você tem aqui? Até o tamanho 14, tá? Ah, e por falar em até tamanho 14, você vai dar uma conferida agora na imagem da fábrica, eles estão fabricando moletons também. Então, mamães, atenção até o 14, moletom barato aqui. Eles fabricam até a malha pra você, quer dizer, o precinho cai bastante. Tem a opção de pagar acima de 100 em 3 vezes já com esse preço e todos os cartões de crédito. Preço de promoção, deixa eu mostrar pra você, olha que belezinha. 1,90 tem camisetinha, Giovana? Do Estrada Lisa, do recém-nascido ao 4, regata meia-manga e manga longa. 1,90 tá super barato, gente. Agora, macacão atualhado? Atoalhadinho, 5,90, com capuz e sem capuz, do RN, P&M. 5,90 a preço de fábrica pra detonar, gente. Olha, olha a variedade que eles têm aqui na Patinho de Ouro, não é brincadeira não, hein? Quantos modelinhos você tem aqui? Tem ideia? Muitos, muitos. Nossa, pra comprar bastante. Toda semana tá saindo uma coleçãozinha nova, tá? Aqui 4,90, Giovana? 4,90 de verão, na malha, do recém-nascido ao Estragé. E 6,90, olha, um mais lindo que o outro. Não dá pra perder, não. Do recém-nascido ao Estragé, 6,90. 6,90, gente. Tem muita promoção aqui também por 6,90. Enxoval completo pro seu bebê nesse momento tão gostoso. Aqui na Patinho de Ouro, segunda, domingo, das 9h17, Rua Inácio Luiz da Costa, 2012 Parque São Domingos. Telefone? 8, 3, 1, 12, 13. Tem também SP Market, loja 4, no Socorro, telefone 284-4024, horário de shopping lá, inclusive no domingo, tá certo? Inclusive no domingo. É só aproveitar. É verdade. Patinho de Ouro, é demais.